E eu vim orando a Deus nesses tempos, eu falava com Deus, falei, Deus, o que o Senhor tem para a minha vida que eu possa transbordar de alguma forma, que eu possa trazer para vivermos algo? E Deus, Ele me fez lembrar de um estudo que eu fiz alguns anos atrás, e o tema desse estudo é a excelência do clamor. A gente está vivendo o ano da excelência como verdade e vida, em todos os ministérios, todos os braços da verdade e vida, hoje espalhado, mundo afora. E eu vim orando a Deus, eu falava, Deus, o que o Senhor deseja nisso? E quando veio para a minha memória, voltou e está lá em Crônicas, capítulo 7, versículo 14, tem uma passagem que mexe muito com o meu espírito. Na verdade, o versículo 13 e o 14, no versículo 13 e 14 de 2ª Crônicas, capítulo 7, diz assim, Se eu fechar os céus para que não haja chuva, ou se eu ordenar as locustas que devorem a terra, ou se eu enviar pestes no meio do povo, e se o meu povo que é chamado, ou que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e voltar dos seus caminhos iníquos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Sabe, quando eu estava lendo este versículo e trazendo para o meu dia, para a nossa vida hoje, Deus mexeu com o meu espírito de uma forma muito interessante. Quando a gente olha nesse versículo 13, desse 2ª Crônicas 7, deixa na tela, por gentileza, Diz assim, Se eu serrar ou se eu fechar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar pestes entre o meu povo. Eu estava olhando para o dia de hoje, para aquilo que nós temos vivido como nação brasileira. E para contextualizar vocês desse versículo, essa época ela era gestionada, o que se movimentava na terra era a agricultura. Então Deus está trazendo um paralelo para nós entendermos bem, uma voz, uma sentença para que o povo entendesse o que iria acontecer, o que haveria de acontecer se Deus se movimentasse por conta da iniquidade do povo. Então Deus está dizendo uma voz muito séria, porque Ele está falando sobre a chuva que vai regar a terra, que vai fazer com que as plantações cresçam, o sustento venha. Está falando dos gafanhotos que devorarão aquilo que já está na terra. Então Deus está trazendo uma visão de uma sentença dentro daquele lugar, para que o povo entendesse o que acontece, o que aconteceria quando o nosso coração se separa da presença de Deus. E no versículo 14 diz assim, porém, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Quantos aqui desejam uma nação brasileira transformada, cheia do Espírito Santo, com a sua política movida pelos céus, com os nossos governantes, movidos pela glória de Deus. Quantos desejam aqui nesta noite? A minha pergunta para você e para mim nesta noite é, o que nós estamos fazendo diante de Deus para que isso aconteça? Porque muitas vezes o nosso olhar está externo, o nosso olhar está pela falha do outro, está pelo erro do outro, está pela hipocrisia do outro, mas nós estamos clamando a Deus, muitas vezes escondido na nossa iniquidade. Nós precisamos entender que a nossa vida tem que se voltar à presença de Deus, porque nós carregamos algo que vem do coração de Deus. Se você um dia recebeu o Senhor como seu Senhor e Salvador, se você recebeu Deus como seu único e verdadeiro Senhor, se você recebeu Jesus como seu Salvador, há algo em você para esta nação, mas para que este algo seja revelado na terra, nós precisamos converter os nossos caminhos de volta ao Senhor. Muitas vezes nós estamos com a aparência de cristãos, aparência de santos, aparência de homens irrepreensíveis, mulheres intocáveis, seres irrepreensíveis na terra, mas muitas vezes é somente uma aparência e as nossas atitudes e ações não são aquelas que estão refletindo realmente aquilo que Deus está querendo mover dentro de nós. Quantas vezes nós precisamos mudar as nossas ações, mudar os nossos movimentos por conta de trabalho ou por conta de família, só que muitas dessas ações não estão sendo pautadas debaixo da vontade de Deus, não são pautadas debaixo do querer de Deus sobre nós. Quando eu olho para dentro deste versículo, eu entendo num primeiro aspecto é que Deus está nos chamando ao arrependimento. O primeiro ponto deste versículo para mim que está lá em 1 Samuel capítulo 7 versículo 3 vai gerar em nós a palavra do arrependimento. Falou Samuel a toda a casa de Israel dizendo se é de todo vosso vamos lá gente se é de todo vosso que voltais ao Senhor tirai de dentro de vós os e e preparai o vosso coração a quem? E servi a ele só e ele vos livrará de quem? O problema é que nós estamos clamando por uma nação libertada nós estamos clamando por uma nação livre nós estamos clamando por uma nação transformada mas nossos corações hoje estão presos na religiosidade e Deus está nos chamando ao arrependimento para que aquilo que foi declarado apostolicamente preste ano como excelência pare de ser apenas uma palavra no telão mas comece a ser uma essência eterna de dentro para fora o primeiro aspecto para que a gente comece a viver a excelência do nosso clamor é o arrependimento nós estamos colocando deuses no lugar do nosso único Deus nós estamos colocando líderes no lugar de Deus nós estamos colocando família acima de Deus nós estamos colocando políticos maiores do que Deus e se nós não nos arrependermos e não pararmos e tirarmos de dentro do nosso coração tirarmos de dentro de nós lá no versículo no versículo 3 desse 1 Samuel 7 se nós não tirar de dentro de vós ou seja a expressão pode ser santa a expressão física pode ser daquele homem e mulher que vive uma adoração que chega aqui levanta a mão mas o que Deus está dizendo é eu não estou preocupado com a tua expressão eu estou preocupado com o que você está carregando dentro porque eu preciso que seja de dentro para fora eu preciso que você tire de dentro de você a sua religiosidade arrependendo-se das práticas internas e não das práticas externas Deus está chamando a igreja para o arrependimento de dentro o arrependimento interno não adianta a gente vir num culto de domingo correr aqui na frente na hora do apelo levantar as mãos cair de joelho no chão chorar e dizer ai Deus eu me arrependo profundamente mas quando eu saio daqui ou quando a igreja não me vê eu continuo praticando a mesma ação interna eu guardo dentro de mim eu guardo na minha caixinha eu oculto dentro de mim as minhas ações pecaminosas as minhas religiosidades e se eu não expuser isso se eu não extrair de dentro de mim arrancar de dentro de mim esses deuses estranhos o meu clamor não vai ser movido na excelência ai a culpa vai ser de Deus que não me responde ai Deus é que não ouve ai é Deus que não faz se eu não tirar de dentro de mim aquilo que eu adoro que não é um Deus verdadeiro a verdade absoluta o nosso clamor está corrompido então o primeiro aspecto é arrependimento o segundo aspecto que Deus deseja de nós após o arrependimento é voltarmos para a presença dele é voltar a presença de Jesus pegou me arrependo me arrependi senhor não vou mais praticar mas não adianta se eu não volto para ele para minha origem fala comigo assim eu preciso nessa noite voltar dar a minha origem agora olha para a pessoa do teu lado e pergunta você sabe qual é a sua origem responde para ela a origem não é teu pai e a tua mãe na terra a tua origem não é papai e mamãe a origem não é a tua casa do teu pai e da tua mãe a origem não é este lugar a origem a sua origem é Gênesis 1 26 a sua origem é o ambiente da glória de Deus a sua origem é a formação de Deus em vós a sua origem é o DNA que está dentro de você que é do próprio Deus quando no Gênesis capítulo 2 ele sopra o fôlego de vida ele sopra o hálito de vida ele sopra as partículas dele dentro de vós a nossa origem é este lugar nós precisamos voltar a origem que é ele não adianta nós nos arrependermos se não voltarmos não adianta eu cometer um pecado me arrependo mas continuo andando eu continuo rumo aquilo lá e Deus já revelou e eu já me arrependi se eu não voltar e mudar o meu trajeto se eu não mudar a minha ação não há arrependimento genuíno e se não há arrependimento genuíno não volta a presença de Deus salmos capítulo 51 versículo 17 sacrifícios agradáveis a Deus são espírito coração e não mais uma vez não é externo não é externo não é de aparência às vezes ninguém vai ver mas é o teu coração totalmente quebrantado contrito na presença de Deus declarando de dentro para fora a essência e o desejo de retornar a presença dele porque quando nós nos colocamos neste lugar deixa eu dizer uma coisa para você quando eu e você nos colocamos diante de Deus com esse sentimento com esse coração ele nunca vai desprezar as nossas ações e emoções quantos aqui já não passaram por um momento de profunda tristeza de uma perda quase que irreparável mas o seu coração está tão ligado em Deus está tão convicto em Deus está tão desejoso em Deus e o teu caminho está tão baseado em Deus que dentro de você ainda existe algo que que gerava uma alegria que não tinha explicação natural e humana tudo está dando errado mas dentro de você tem uma alegria meu Deus Jesus eu sei que está dando certo aí você abre o olho mas está dando tudo errado aí você fecha o olho e diz assim meu Deus e aí não mas está dando certo você abre está errado você fecha está certo você abre está errado porque é dentro de você o teu o poder de Deus movido dentro do teu espírito e ninguém vai entender porque não é expressão externa não é expressão do seu olho não é expressão da tua voz mas é o teu espírito dentro da origem se movimentando com a origem é o teu espírito movido pelo espírito de Deus e ele nunca vai desprezar e dentro do voltar para a presença de Deus Isaías 57 15 porque assim diz o alto sublime que habita a eternidade a qual tem o nome do santo habito no alto e santo lugar mas habito também com o contrito e abatido de para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos aonde você tem colocado a tua dor aonde você tem colocado as tuas convicções aonde você tem colocado as tuas necessidades aonde está colocado todo o teu emocional o teu sentimento e Deus está dizendo assim eu estou no alto eu estou no sublime eu estou vivendo dentro da glória dos céus eu sou a glória nos céus mas além da glória nos céus tudo que eu habito aqui eu habito no coração daquele que está quebrantado diante de mim então quando você olha a glória de Deus no céu movimentando e você fecha os teus olhos olha para dentro de você e o teu coração está quebrantado está libertado está liberado em Deus há uma habitação de Deus dentro de vós não, você não entendeu eu estou dizendo que se ainda que sentenças em volta sejam pejorativas sejam difíceis ainda que as vozes sejam horríveis dentro de você com o teu coração quebrantado com o teu coração liberto com o teu coração liberado o próprio Deus com toda a glória sublime dele e a eternidade dele está habitando dentro do teu coração hoje e não há voz não há nada na terra que possa parar a glória de Deus dentro do teu coração porque ele é o maior o mais sublime o mais alto de todos bota a mão no teu coração assim e fala assim dentro do meu coração habita o próprio Deus eu estou dizendo para nós nesta noite que se nós voltarmos a ele por base do arrependimento ele faz habitação dentro de mim ele faz habitação dentro de você ele muda a sentença ele muda o que tiver que mudar ele transforma o que tiver que transformar nós até cantamos isso muda tudo de lugar muda as coisas de lugar e faz casa faz morada a minha pergunta é será que o teu coração hoje está quebrantado disponível para que este cântico seja uma realidade em vós porque aquele que eu declaro que habita dentro de mim pensa comigo você tem uma casa na terra você habita dentro daquela casa você coloca os móveis onde você quiser você faz o que você quiser se você é dono da casa você fura a parede que você quiser você pinta do jeito que você quiser você está dizendo isso para Deus você está dizendo para Deus que dentro de você é a habitação dele quem é o dono da habitação é ele se ele é o dono da habitação você só se submete para que ele faça o que ele queira dentro de vós e a alegria e a alegria dele quando ele está dentro de nós porque ele está movimentando o próprio DNA dele quando ele está dentro de mim dentro de você ele está movimentando as próprias experiências dele os próprios sentimentos dele por isso que tem hora que a gente está no meio de um ambiente dá uma vontade de rir com uma alegria que ninguém explica eu não sei de onde vem essa alegria eu não sei de onde vem essa convicção eu não faço ideia do que está acontecendo eu não sei o que é isso mas dentro de você é o próprio Deus movendo a habitação dele tudo tudo pode estar dando errado aí você olha para você no espelho você dá vontade de rir de sorrir você sai glorificando a Deus você sai alegre e todo mundo mas o que você está feliz eu não sei cara deixa eu dizer para você você sabe porque é o próprio Deus que habitando dentro de vós movimentando ele como a tua essência é o próprio Deus aí você está dentro de um lugar do nada assim sem explicação você está lá no busão com as mãos para cima e começa e começa a falar em língua e fecha o olho quase perde o ponto é Deus manifestando a habitação dele em vós eu lembro quando eu pegava ônibus quando eu trabalhava lá em Belém olha em VH eu ia para a escola às vezes tinha um ônibus lá que era assim quando eu estudava nessa época eu ia de ônibus eu não podia levantar o pé porque se eu levantasse o pé o pé não baixava nunca mais a gente brincava que era fácil se estiver cansado levanta um pulinho que você fica pendurado apoiado nas pessoas era horrível mas tinha dia que você estava ali apertado você começava a falar em línguas o negócio ia se movimentando todo aquele aperto parecia que você nem estava mais ali viajei estou longe é muito bom porque não é externo não é não é não é tua expressão não é tua voz não é quem você é externamente mas é você como habitação central movendo e movida pelo espírito do próprio Deus e esse lugar nós temos que voltar a viver só que além disso nós precisamos abandonar as nossas condutas do pecado porque arrependimento voltar a presença de Deus e ser a habitação do próprio espírito não faz sentido se eu não abandono a prática do pecado se não eu me torno desculpa a palavra mas eu me torno hipócrita na terra o que que são os hipócritas eu tenho uma expressão de santo mas por dentro eu sou podre são os famosos sepulcros caiados você vê de fora a fachada é pintada lavado você vê que tem dias do ano que as pessoas vão lá e lavam os túmulos dá um polimento dá um brilho bota espelho faz tudo mas por dentro está morto se eu não tenho arrependimento se eu a minha conduta não está mudada se eu não abandono a prática eu vou ser como isso e lá em em Jeremias 25,5 quando dizem convertei-vos agora cada um do seu do seu mau caminho e da maldade das suas ações e habitai na terra que o Senhor vos deu e os vossos e a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre isso daqui está falando em voltar a viver as promessas que foram declaradas lá atrás as conquistas que foram liberadas lá atrás o legado que foi declarado para a nossa vida pelos antigos pelos passados não adianta o meu pai vir aqui em cima pregar profetizar fazer tudo aquilo que ele faz pelo poder do Espírito Santo de Deus e dizer que eu serei o sucessor que eu vou receber o legado que a unção que estava sobre ele vai ser derramada sobre a minha vida se eu não pagar o preço se eu não mudar a minha ação e se eu não transformar as minhas práticas eu já contei isso daqui principalmente para os jovens quando eu estava fora da igreja lá fazendo todas as besteiras que eu podia fazer eu lembro que meu pai me chamou um dia para conversar ele descobriu uns B.O. aí que eu estava plantando e aí ele falou filho vamos conversar falei vamos pai bobo eu né coitado de Deus achei que era só um churrasco falei vamos comprar uma picanha com o pai falei churrasquinho vamos pai senta aqui antes disso falei senta filho o papai descobriu tudo eu falei tudo o que não sei falou eu sei que você está fazendo isso isso e deu a capivara falei está aí falei então não adianta eu estar no altar e viver tudo o que eu vivo e ser tudo o que eu sou diante de Deus e você como um provável sucessor ele mudou até o verbo como um provável talvez sei lá sucessor meu se você não mudar de vida deixa eu dizer uma coisa para você Júnior você faz as suas escolhas na terra que determinam o seu futuro eu não mando o filho para o inferno e não carrego o filho para o céu na terra eu sofro todos os dias por conta dos seus erros eu saio para pregar eu viajo para pregar e se você não sabe eu não durmo o final de semana praticamente inteiro porque eu só durmo quando a tua mãe diz assim Júnior chegou em casa e eu sei que tem dia que você chega em casa oito horas da manhã só que eu subo para pregar às nove nas igrejas normalmente então eu não durmo eu passo as noites acordado orando pela tua vida só que deixa eu dizer uma coisa para você na terra eu vou sofrer no céu eu não vou lembrar que você nem existiu só que você vai lembrar todos os dias de mim no inferno porque a tua escolha está te levando para lá não adianta eu ter uma promessa de antes de nascer de antes do meu pai da minha mãe engravidar que eu seria o que eu viveria o que Deus declarou se eu não entender que eu preciso mudar as práticas do meu pecado as práticas erradas as práticas equivocadas não adianta eu querer viver uma promessa que alguém profetizou se nós não mudarmos de caminho o que está dizendo nesse Jeremias é exatamente isso há uma promessa dos passados há uma promessa dos que vieram antes mas se vocês mudarem o seu coração as suas atitudes as suas práticas aí sim essa promessa você vai viver os jovens quantas vezes aqui na nossa igreja vieram profetas de fora botaram a mão e colocaram palavras declararam palavras deixa eu dizer uma coisa para vocês jovens se vocês não mudarem as atitudes as ações e converter o vosso caminho não adianta não vai cumprir nenhuma dessas palavras e tem uma coisa ainda mais não coloque no espírito de vocês ou no coração de vocês que porque tem uma promessa são insubstituíveis a promessa não é substituída mas o portador dela vai ser se você não se converte nós precisamos entender que as nossas ações precisam ser condizentes com aquilo que Deus declarou e derramou em nós porque senão seremos um tempo de igrejas e de homens e mulheres como sepulcros caiados e o pior botando a culpa em Deus que não responde porque que a igreja clama e o Brasil não muda porque que a igreja eu clama e a minha casa não muda porque que eu clama e o meu trabalho continua isso porque que eu clama e nada acontece eu quero excelência no meu clamor eu quero excelência naquilo que eu faço mas para que eu tenha excelência no meu clamor e na minha vida eu preciso mudar os meus caminhos e as minhas atitudes quantos estão comigo aqui nessa noite Deus está chamando a sua igreja para voltar a viver aquilo que era vivido nos tempos antigos esses dias eu estava ouvindo um grupo de jovens conversando e eles indagando revoltados porque que Deus parou de realizar milagres nas igrejas por que que não tem mais milagre na igreja por que que não acontece mais quando a gente estava tocando chegava alguém aqui paralítico levantava e saia correndo cego começava a enxergar do nada no meio do louvor os milagres aconteciam Deus não faz mais isso Deus não realiza mais isso eles revoltados com Deus porque eles oram e não acontece mais a pergunta que eu tenho e a minha vontade era entrar por dentro daquela tela e falar assim infeliz será que não é tu que parou de viver diante da glória de Deus eu lembro quando eu era criança eu tinha sei lá sete anos seis para sete anos eu lembro de um culto em que a gente estava na igreja e nós começamos sentava todo mundo na frente assim naquele culto e meu pai estava pregando e teria um pastor de fora nem me lembro o nome do pastor mas quando aquele pastor pegou o microfone ele falou assim há algo sobre as crianças deste lugar todas as crianças foram batizadas no espírito caídas no chão declarando profetizando palavras eu lembro eu tinha não, eu tinha seis anos foi a primeira vez que eu profetizei sobre a vida da minha mãe eu fui tomado pelo espírito santo botei a mão na cabeça dela e falei assim mãe Deus está dizendo isso e rasguei o verbo ela falou filho de onde você ouvi isso? falei do próprio Deus nós não estamos vivendo isso aqui dentro pode ser porque nós não estamos mais com o nosso coração focado nele eu conversava com a Sani no início do ano o que nós estamos fazendo com as nossas crianças? nós estamos jogando ela lá dentro do departamento para que? para que eu tenha paz no culto deixa ela lá dentro para que? porque eu tenho a paz eu vou ter paz no culto consigo cultuar a Deus e aí a gente conversando foi uma conversa tão boa cara eu falei meu Deus isso é o que eu cara isso é igreja botece seus filhos sentado do teu lado cultuando a Deus do teu lado durante os doze dias deixa essa criança correr gente deixa essa criança ser feliz dentro da igreja porque aqui dentro ela pelo menos ouve ela vê a glória de Deus se movendo tem uma foto que foi postada cara de uma criança replicando a atitude da Sani aqui do lado meu filho replica as minhas atitudes de oração nos doze dias a gente estava orando o Gabriel veio aqui na frente impor as mãos sobre o Junão e sobre o Sebar porque eles estão vendo o que o outro faz aqui dentro nós queremos ver essa nação transformada nós precisamos voltar a presença dele com uma mudança genuína verdadeira das nossas atitudes quantos querem viver milagres sobrenaturais aqui quantos tem pelo menos um clamor para realizar nesta noite então deixa eu dizer uma coisa para você muda as suas atitudes para que haja excelência no teu clamor a excelência no teu clamor precisamos voltar a buscar a Deus verdadeiramente não quero que se manifeste mas durante a semana quantas vezes você busca a Deus buscar a Deus não significa achar um tempinho que me sobra para fazer isso buscar a Deus significa gastar e pagar preço de tempo na presença dele ainda que eu precise abandonar práticas minhas coisas minhas tempos meus para que eu fique na presença dele uma vez eu estava na faculdade de pedagogia não tem nada a ver com esse lado diante de Deus mas uma das alunas perguntou para a professora e falou assim professora eu trabalho de manhã sou casada tenho uma filha que tem cinco meses estou pagando um preço para estar aqui na faculdade a senhora passa esse monte de tarefa de exercício para fazer em casa que horas que eu faço isso ela falou assim é fácil das onze às seis da manhã ela falou assim mas eu não durmo ela falou pois é quem quer mudança de vida precisa pagar preço mesmo que seja por um tempo curto você quer mudança de vida espiritual você quer mudança e transformação quer viver milagre deixa eu dizer uma coisa para você não é o que resta mas é o que tem valor diante de Deus o teu tempo de adoração o teu tempo de busca o teu tempo de devocional não é o resto mas tem que ser a primícia tem que ser a parte mais valorosa do teu dia tem que ser o melhor do teu dia na hora que você está no melhor vigor mental e físico é nesse horário que você tem que estar na presença de Deus porque senão não adianta aí cai naquilo que eu preguei quarta-feira a gente está vivendo só na misericórdia na misericórdia na misericórdia esquecemos de viver na graça a gente vive misericórdia nossa vida está o que? está na misericórdia e aí irmão está na graça? uh, misericórdia e aí irmão vivendo no fogo não olha na graça? estou na misericórdia você não sabe o que está acontecendo lá em casa meu irmão vamos sair da misericórdia vamos entrar na graça a misericórdia pode ser um lugar bom porque está te suprindo está te sustentando diante de Deus mas o melhor lugar é a graça dele a misericórdia só está te protegendo daquilo que você deveria viver e não está vivendo que são as consequências das escolhas só que a graça é viver o melhor do melhor de Deus para nós a excelência do nosso clamor tem que sair da misericórdia e entrar na graça a excelência da nossa vida como cristão tem que sair deste campo e entrar na graça só que nada disso vai acontecer se primeiro eu não me arrepender se depois do arrependimento eu não voltar à presença de Deus se eu não deixar que eu seja habitação dele se eu não gerar de dentro de mim para fora um arrependimento uma mudança das minhas condutas mas também se eu não começar a buscar ele como devo buscar capítulo 105 de salmos versículo 4 buscar o senhor e o seu poder buscar perpetuamente perpetuamente significa quando eu preciso e quando eu não preciso quando eu tenho necessidade quando eu não tenho necessidade quando o negócio está sinistro quando o negócio está bom demais quando eu estou super feliz ou quando a tristeza me abateu porque se eu busco ele perpetuamente ei eu vou viver perpetuamente a glória dele em mim o problema é que a gente seleciona quando devemos buscar o bagulho ficou louco aí eu busco estreitou aqui rapaz aí eu busco aí quando a glória de Deus Deus vem Deus libera a bênção a coisa muda tudo e eu recebo a minha bênção eu nem tenho coragem de dar graças a Deus aí eu não vou na presença dele nem por gratidão porque eu já recebi resolvi o problema segue o fluxo só que ele está chamando a gente para entrar neste lugar Isaías 55 versículo 6 buscai enquanto enquanto invocai o enquanto quer dizer que vai chegar o dia meu irmão que você vai clamar ele não vai estar disponível vai chegar o dia que você vai invocar ele e ele não vai nem estar perto para te ouvir vai chegar o dia em que ele vai precisar retirar da tua presença e desse lugar para que se cumpra as promessas e nesse dia se você não está abastecido por tudo que você construiu vai ser difícil passar porque esse Isaías está dizendo buscar enquanto se pode achar é porque vai chegar o momento de não encontrar invocai o enquanto está perto vai chegar o momento que ele vai estar longe demais e aí vai ficar difícil Jeremias 29 13 buscar-me eis e me achareis quando de todo não é por parte é de todo o vosso coração é de toda a sua essência é de todo o teu espírito é de toda a tua vontade é de tudo aquilo que você tem de dentro de você seja no medo seja na dúvida cara deixa eu dizer uma coisa para vocês com toda sinceridade Deus não está preocupado com palavras bonitas não Deus não está preocupado com coisas bonitas não Deus está preocupado com o coração real verdadeiro inteiro diante dele quantos testemunhos se ouve de cada oração que você vê por aí afora cada palavra que os caras não sabiam nem orar meu pai não sabia nem orar falou que era oração maluca e aí eu não sei qual é a tua eu sei qual é a minha ó o bicho está pegando está pegando feio faz o seguinte vem cá me cura faz esse negócio aí que você sabe fazer e quem sabe lá na frente eu não faça o teu negócio aí também não saiba essa quebrada tua quantas orações eu já não fiz cara expondo toda a minha dor expondo toda a minha tristeza usando palavras que só eu e Deus podemos declarar junto ali não tem nenhum soberano e glorioso senhor das alturas magnífico magnânimo Deus unipotente unipresente uniciente não e aí Deus qual foi cara está tudo errado você não está vendo eu estou morrendo nesse negócio aqui às vezes Deus quer de você sinceridade Deus quer de você a sinceridade verdadeira Deus quer de você as palavras que estão dentro de você ele não quer um verbo bonito ele quer a verdade de dentro de você e se você declarar a tua verdade na tua forma de falar ele virá ele vai declarar sobre você os céus não importa não importa o verbo não importa a palavra não importa o sentido importa o coração o coração totalmente transformado e a mudança quando vem ela só vem por conta de um coração transformado o clamor na sua excelência só se move através de um coração quebrantado se você for entender quase tudo que eu li aqui trabalhou sobre a ciência interna e não externa tudo que eu falei aqui até agora todos os versículos que nós falamos aqui até agora ele veio de dentro pra fora porque a aparência externa pra Deus não faz o menor sentido ainda que você dê deve cuidar da sua aparência externa deve cuidar da sua saúde do seu corpo do seu físico deve pagar um preço deve isso é necessário até porque se você não fizer isso vai morrer e aí também não vai adiantar muita coisa se não cuidar da saúde vai dar ruim agora o que que nós temos que viver ainda que cuidemos da nossa aparência é internamente que precisamos mudar porque é internamente que o clamor vai ser verdadeiro é internamente que esse clamor vai ter excelência eu não sei de vocês mas essa palavra tem tem me apertado muito forte nesses dias porque muitas vezes a gente vai clamar e esquece de colocar a realidade do que é o clamor aí eu vou orar a Deus vamos orar aí nós temos os dias de oração vamos para os dias de oração aí vem aqui na igreja meia dúzia de gato pingado mas os que não vem cobram de Deus a realização daquilo que eu oro mas e aí e o preço a gente precisa dar valor mas para ter valor tem que ter preço a gente dá valor a cruz de Cristo sério verdadeiramente você dá valor a cruz ou será que você olha para a cruz e diz assim a cruz é é de Cristo o beó foi dele o preço foi dele será que realmente eu estou valorizando o preço que ele pagou lá só que o mesmo Cristo que pagou lá diz assim quer me seguir negue-se a si mesmo tome a sua cruz e aí me segue ele mandou deixar a sua cruz para trás ele mandou você pagar um preço de carregar a cruz ele mandou você pagar um preço de se negar ele mandou você pagar o preço para que entrasse na glória se está barato demais se está fácil demais pode ser que esteja na hora de rever algumas atitudes porque de dentro para fora precisa ter algumas mudanças fecha os teus olhos e aí aampa a säga 1 João 3.22 com seus olhos fechados, diz assim e qualquer coisa que lhe pedires de pedirmos dele a receberemos porque guardamos os seus mandamentos e fazemos as coisas que são agradáveis a sua própria vista e aquilo que pedirmos que pedimos, dele recebemos qual que é teu pedido? é dele que você vai receber só que pra você receber você precisa guardar os mandamentos e fazer diante dele o problema é que as vezes a gente está fazendo diante dos outros e não diante dele a vontade dele capítulo 5 desse primeiro João também diz um versículo muito interessante versículo 14 e nós vimos testificamos que o pai enviou o filho para ser o salvador do mundo o próprio pai enviou o próprio Cristo para ser o nosso salvador talvez essa noite seja a noite de você se arrepender dos seus caminhos mudar a tua rota mudar as tuas ações mudar o teu tempo mudar as tuas as tuas palavras mudar 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 faça uma mudança verdadeira não o pecado que está guardado aí que pratica escondido a hora de botar pra fora e sair dessa vida ficar ocultando porque eu tenho uma presença a misericórdia não eu sou líder eu não posso expor não meu irmão então é na hora de você expor a tua crise expor a tua dor expor a tua necessidade expor a tua lágrima chorar tem gente que acha que porque carrega um nome ou porque carrega uma hierarquia dentro de algum ministério não, não posso chorar porque se o meu liderado me ver chorando não meu irmão se joga na presença de Deus grita na presença dele expõe aquilo que está dentro de você rasga de dentro pra fora pra que haja uma mudança genuína ai eu clamo e Deus não responde muda você pra que o teu clamor tenha excelência no sobrenatural eu quero desafiar você e a mim nesta noite se você entende que você precisa mudar de rota mudar de atitude mudar de caminho transformação transformação verdadeira talvez o que você caminhou até hoje tá bom tá legal só que não está excelente eu queria que o pessoal apagasse as luzes enquanto o louvor ministra libera uma palavra sobre nós se você entende realmente que precisa de mudança se coloca de pé no teu lugar enquanto o louvor cante mas não venha pelo fluxo ou não venha pra que os outros vejam não fique de pé só porque o outro tá não não esquece seja você e Deus nesta hora é mudança tua não sou eu não é a banda nem o grupo que vai estar aqui em cima não são os pastores aqui embaixo não é ninguém não é o teu líder ou não é o teu liderado é você então que você mude de vida nesta noite eu vou dar um tempo pra você fazer adoração se tiver necessidade se coloque de pé se você entende isso mas que seja de dentro pra fora sabe que seja algo que é real de dentro pra fora o que é dentro de você todos os versículos trabalhavam dentro pra fora e aí o que é dentro de você